Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, trazendo pra vocês essa primeira gameplay do recém-lançado Call of Duty Advanced Warfare Que tá sendo um jogo muito foda e muito legal de se jogar, certo pessoal? Pois então, como a gente tá vendo aí, ou melhor, ouvindo, esse áudio que eu tô gravando agora, ele foi separado da gameplay Então eu não gravei ao mesmo tempo os dois, eu tô gravando agora o áudio separado Em vista que o meu pai e minha mãe foram viajar e levaram consigo um notebook que eu uso pra gravar o áudio Durante o tempo que eu gravo a gameplay Porque a minha placa de captura é uma bem antiguinha, a Game Capture da Vermídia E ela não grava o áudio, então eu tenho que gravar o áudio, quando eu gravo gameplay assim, com o notebook, beleza? Mas eu acho que isso não tem problema, o vídeo vai ficar na mesma Até porque esse tipo de vídeo aqui, tá? Quero fazer pra vocês de COD, ele é diferente Não quero gravar uma partida e comentar sobre ela Eu quero pegar e gravar pra vocês, mostrar pra vocês como é que foi a minha primeira partida no Call of Duty E como é que foi a minha primeira experiência com o jogo Call of Duty Porque eu nunca vi jogado antes nenhum outro Call of Duty, sabe? Eu sempre fui aquele cara que jogava só Battlefield 3 Lançou, me vicei naquele jogo, joguei bastante Junto com meus vizinhos aí e amigos A gente jogou demais, o Battlefield 3 E joguei um pouquinho do 4 também Mas nunca me interessei por COD, sabe pessoal? Porque eu via um pessoal falando que Battlefield era melhor e tal O COD era um pouco mais arcade, né? Porque é mais dinâmico, etc Aí eu me interessei muito mais pelo Battlefield 3 e o 4, no caso Mas como esse COD estava prometendo demais Eu assisti até algumas gameplays antes dele lançar Do modo campanha e até do modo multiplayer Eu me interessei bastante por ele ter o mesmo esquema de pulos duplos, né? Do Destiny E como Destiny foi um jogo que eu me viciei muito quando lançou Tô até nível 28 agora Parei de jogar, mas tô 28 ainda E foi um jogo que eu me viciei, que eu curti bastante Eu pensei, pô, vou dar uma chance de ter um pro COD aí Que parece que tá bom E a comunidade do COD Que não gostou muito do último COD, né? O Ghost Julgou, falando que era o pior O COD da série e tal Tá falando que esse dia vai ser bom Vamos pegar e vamos ver como é que é Essa comunidade que Que joga sempre COD, né? E é exigente Tá falando que o jogo é bom Então vale a pena pegar Aí eu peguei E decidi gravar aí essa primeira Gameplay, a primeira partida Do COD Bom, como ele é um jogo diferente do Battlefield, tá? Porque o Battlefield tu pode pegar veículos Na hora que tu quiser e tal Ele tem várias diferenças A primeira é que, tipo No começo, tá? A gente sempre vai nascer com o nosso time de um lado E o time inimigo vai nascer no outro Assim como é no Battlefield Porém, tem um problema Depois, quando alguém morre e tal Os spawns são meio misturados, sabe, pessoal? Não é sempre, tipo, se eu sou do time X Eu vou nascer lá perto do spawn no time X Não é assim Eu vou nascendo perto do spawn no time Y Então ele é meio bugado Assim, por assim dizer, né? Eu não sei se isso tá certo, tá? Mas eu já vi muita Muitos jogadores de COD reclamar Desde os CODs antigos sobre isso E eu acho que A gente tem que aceitar e continuar jogando assim, né? Como eu não entendo de COD Eu posso estar falando bosta aqui É quase certo que eu estou falando bosta Mas É esse que meio Que me complicou, sabe? Porque, porra Eu matava um cara Depois aparecia um cara atrás de mim Do nada E me matava Sendo que eu olhei para aquele lugar A uns 10 segundos atrás, entendem? Então é meio difícil para mim Estar me acostumando quanto a isso Porque Como eu jogava bastante o Battlefield Eu jogava mais o modo das bandeiras lá Daí isso aí ia nascer pessoas nas bandeiras Não ia nascer um respawn randômico, né? Então dá para saber Onde que o inimigo estava dominando E onde que ele ia nascer Aí a gente não tem noção Onde o cara vai nascer Tem que jogar bastante nos mapas E decorar os spawns Bom Outra coisa também Que eu achei assim Um pouco ruim Foi a conexão do jogo, tá? Nessa primeira gameplay Que vocês estão vendo Não aconteceu nada de ruim Quanto a conexão Mas Algumas horas depois Eu fui tentar jogar de novo E estava horrível Eu começava a teleportar Os jogadores inimigos também Os amigos também Tipo Estava uma coisa de Sayajin, tá ligado? O cara teleportava E nascia atrás de ti Às vezes Não, coisa de louco Aí eu Porra Será que é comigo que está dando isso daí? Resolvi ir para o Facebook E ver as comunidades relacionadas com o COD, né? E até com específicas do COD Advanced Warfare E não era só comigo, galera Estava geral reclamando sobre a conexão Eu acho que isso aconteceu Porque a Activision não pensou Que ia ser um número tão grande De pessoas comprando o novo COD E acabou não cuidando, assim, né? Bastante do dedicado aí, né? Do servidor deles E deu essa merda aí Mas eu acho que até então Eles já arrumaram, tá? Eu não sei dizer pra vocês Porque eu gravei esse vídeo Como eu já disse Eu acho no dia 5, tá? Então foi ontem, no caso Eu estou gravando esse áudio pra vocês Agora no dia 6 Vou postar ele nesse dia também Então eu não sei se o sistema Já se estabilizou Mas tirando isso O COD está muito legal Eu realmente gostei de jogar Ele é um jogo diferente Não é igual ao Battlefield Ambos são FPS Mas cada um tem as suas qualidades, né? Cada um tem suas vantagens também E desvantagens Eu também não gostava muito do Battlefield Assim por causa do esquema de veículos, né? Eu gostava dos veículos Mas na mesma forma eu não gostava Porque, porra Fica aqueles caras filha da puta lá Com o Havok Que é o helicóptero apelão E se tu não consegue matar o cara Já era, né? O cara domina a sala E no COD Não tem esse esquema de veículos Então é a habilidade do player que conta, né? Isso que é o legal Bom, aí está acabando a partida E eu não sei como eu fiquei positivo Matei 13, morri 12 Fiz esse KD vergonhoso Mas as outras partidas que eu joguei Tá, eu não gravei, claro Mas umas 2, 3 depois que eu joguei Que não estava ainda com problema do lag E eu fiquei com KD positivo Ficava com 12 barra 4 15 barra 6 Por aí Então eu já consegui me acostumar Um pouco mais com o jogo Esse vídeo vai ficando por aqui Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado dele Se gostaram, por favor Não se esqueçam de avaliar E deixar, por favor O like de vocês E adicionar também Os vídeos favoritos Esse vídeo aqui me deu um pouco mais de trabalho Porque, porra Eu tive que gravar o áudio separado E esse daí Se caso ainda não for inscrito no canal Não se inscreve no canal E se quiser mais vídeo de COD Avisa nos comentários aí Que eu possa trazendo, beleza? Então é esse daí Valeu, falou E fui!